Olá! Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir Gaúcho Guilherme Toldo, garante vaga aí para Paris e vai disputar a quarta Olimpíada. Grêmio estreia com derrota em casa no Brasileirão Feminino. E vamos conhecer aí o projeto de Karatê Guerreiros do Tatame. Bom dia, muito bem. Abrimos o TV Esportes desta terça-feira, destacando a classificação dois gremistas gaúchos, o Guilherme Toldo, para os Jogos Olímpicos de Paris. Em julho, o atleta do Grêmio Náutico União vai disputar pela quarta vez a maior competição esportiva do mundo. A confirmação da vaga em Paris 2024 veio no domingo, após a eliminação do seu último concorrente no Grand Prix de Washington, nos Estados Unidos, último torneio contando pontos no florete masculino para o ranking olímpico. Toldo encerrou sua participação no quadro de 64 ao cair para o norte-americano Nikitkin, número 5 do mundo, por 15 a 5. O chileno Leopoldo Alarcón era o último latino-americano que poderia tirar a vaga do brasileiro, mas caiu na mesma fase. Guilherme Toldo estreou em Jogos Olímpicos em Londres, 2012, quando caiu no quadro de 32. Em 2016, no Rio, teve a melhor participação de sua carreira, parando no quadro de 8 e ficando muito próximo da sonhada medalha olímpica. Em Tóquio, cinco anos depois, foi eliminado no primeiro duelo para o japonês Toshia Saito. Maior medalhista da esgrima brasileira em Jogos Pan-Americanos, ele é a principal referência do florete masculino, dominando as disputas no país há alguns anos. Além de Toldo, o Brasil já tem confirmado a presença de Nathalie Monhausen, da Espada. Outros quatro atletas vão brigar por vagas no pré-olímpico da Costa Rica, nos dias 6 e 7 de abril, em São José. Entre eles está a também unionista Mariana Pistoia, que busca uma vaga no torneio olímpico do florete. Legal, né? Pois é. Aqui no TVA Esportes, a gente vai conhecer hoje o projeto Guerreiros do Tatame. Por isso, no estúdio, a gente está recebendo o professor de artes marciais, o Jerry Navais dos Santos, e os alunos, a Milena Nunes e o Luiz Felipe Nunes. Bom dia, boa tarde. Melhor boa tarde para vocês. Tudo bem? Tudo certo? Microfones. Boa tarde. Aí. Boa tarde. Tudo certo? Boa tarde. Antes de falar com os nossos atletas, vamos falar com o professor para saber um pouquinho mais sobre esse projeto. São 10 anos já e já consolidado, né? É um projeto. Quantas crianças atendidas, jovens, crianças? Como nasceu também essa iniciativa? Conta para a gente um pouquinho dessa história, professor. Boa tarde a todos. Então, assim, o projeto iniciou de uma iniciativa minha. A gente foi morar num condomínio, no bairro Guajuviras, e aí eu tinha parado com as atividades. Atividades? De Karate. De Karate. Parado. E aí eu fui descer lá no condomínio, cheguei umas crianças lá brincando com as atividades bem, né? Falei com o síndico da época se eu poderia ministrar aulas de Karate. Ele me emprestou o salão. E dali começou. E aí começou. Começou. E como hoje o projeto, ele está localizado num... Qual é a sede desse projeto? Como é que vocês realizam essas aulas? Qual é a estrutura? É. Aí a gente começou ali, 4, 5 meses, deu 30 crianças, né? Lotou. Aí depois a gente começou a ministrar aulas dentro de uma escola do Paulo Freire, que a diretora emprestou para nós na época. Sim. Também aí depois a gente conseguiu adquirir aonde é hoje, né? O Galpão da Luta. Então a gente tem um terreno, tem o Galpão da Luta, que a gente chama de Dojo, onde é praticado as atividades do Karate. E hoje está situado na Estrada do Nazário, né? Com a rua Cadepó no bairro Guajuviras. Hoje o projeto tem sua sede própria. Legal. Quantas crianças, adolescentes são atendidos? Qual a idade que começa? O seu projeto aí foi em 2015 para 2016, então já passou aproximadamente lá, crianças entre 3 a 10 anos, aproximadamente umas 500. Depois veio o Covid, deu aquela parada e tudo, né? Então o pessoal se dispersou. O que aconteceu? A gente manteve algumas aulas online, eu ia para o Galpão, fazia lá o Meet, né? E a gente começou. Hoje nós estamos já, o pessoal retornando, estamos consolidados já com 90 alunos. Olha aí. Bom, tu que ministra as aulas, tem mais voluntários? Como o projeto se sustenta? Sim. São voluntários do bairro mesmo? Quem tem interesse também participa? Como funciona? Todo o pessoal que treina comigo, que já está acima, além da faixa verde, que existe uma graduação no Karate, né? Sim. Inicia iniciante, faixa branca, e aí vai o amarelo procedimento. Eu dou oportunidade para todos os alunos acima da faixa amarela. Então hoje eu tenho o que a gente chama de instrutores, que é o faixa marrom, o Luiz Felipe já me ajuda com as crianças pequenas, né? Tenho uma sensei que a gente já formou, tenho uma filha minha também, que é faixa preta também, né? Muito bem. Tenho uma neta minha, que é faixa laranja, que competiu. Então eu tenho pessoas que ajudam eu a ministrar nas aulas. Pô, legal. Bom, então vamos falar então, tanto da Milena quanto do Felipe. Tu falaste aqui que o Felipe te dá esse apoio, já com faixa marrom, a Milena está com a faixa azul. São aí exemplos que, na verdade, esses pequenos guerreiros já trazem bons resultados, né? Pequenos guerreiros já trazem bons resultados. Queria que falasse dessas medalhas, também do troféu, tanto a Milena quanto o Luiz Felipe, até pode falar para a gente um pouquinho. Vocês aí são campeões nas suas categorias, como é que tem sido aí os torneios? Conta para a gente um pouquinho da história de vocês. Bom, a maioria das minhas medalhas são da nossa outra federização. Sim. Que eu fui ganhando quando eu era um pouco mais novo. Agora eu consegui mais três medalhas. Legal. Os campeonatos, às vezes, dependem. Alguns são de catar, outros são de luta e depende. E aí tu vai... E como é que é a tua ajuda junto com o professor? Eu ajudo mais no catar. Ajudo mostrando movimentos. Às vezes puxo o Kihon, que é a nossa... Que a gente demonstra os golpes. Sim. Mas a maioria da parte é catar. Legal. E a Milena? Campeã na tua categoria. Qual é a tua categoria, Milena? A minha categoria? Isso. A tua categoria. Ela é mais do comitê, 12 anos. E minhas três são no comitê. É. Da luta, né? Bom, quantas... Bom, há quanto tempo já? Quanto tempo no projeto começou? Como que tu conheceu o projeto? Eu conheci através da minha prima. Da tua prima, que também é aluna? Também é praticante. Legal. Também pratica. E o que te chamou a atenção mais no Karatê? Já tinha ideia de também entrar numa luta? Tu gostavas de artes marciais? O que mais me chamou foi realmente a luta, o comitê, que eu gosto muito. Legal. Maravilha. Também pretendes aí, assim como o Luiz Felipe, também, de repente, orientar outras crianças ali também? Pretendo orientar outras crianças e continuar competindo. Legal. Então, existem possibilidades de atletas. Esses aí são alguns destaques, né? Que é uma formação, é formar cidadão, tem a questão da educação, mas também quem se destaca vai disputa de torneios. Então, assim, qual que é o objetivo do Karatê, o projeto lá no Galpão da Luta? Primeiramente, cidadãos. Sim. Depois a gente sempre conversa com eles. Competir faz parte, perder e ganhar. Sim. Ter lá a humildade, a humildade em primeiro lugar. Perdeu, vai lá e cumprimenta. Ganhou, vai lá e cumprimenta. A gente, é o que o Karatê traz, né? Uma raiz do Karatê é disciplina, humildade, compromisso e um foco, né? Tem que ter determinação, né? Tudo que tu quer na vida, né? E é o que a arte marcial ensina em geral. Bom, a Federação Gaúcha também, vocês também têm esse contato junto com as federações? É, foi bom falar isso aí. O que? Assim, existem outros estilos de Karatê. Isso. O nosso estilo é Karatê só que o kuxim. Então, tem outros estilos. Vou falar do só que o kuxim, a gente não faz parte da federação. Eu tenho as federações, mas nós somos só que o kuxim. Esse é o nosso estilo, Karatê de contato. A gente representa o Chiham Valmirteles, de Canoas, que é o representante maior do Karatê dentro do Brasil aqui, né? Então, a gente é federado com eles, por isso que a gente tem essas oportunidades de participar do campeonato gaúcho, internacional, campeonato sul-brasileiro. Que nem agora a gente participou do internacional, pela só que o kuxim. A Milena foi campeã, o Nunes foi terceiro. Aí a gente agora participou desse aí, que foi um regional. Aí teve cinco cidades presentes, né? Bacana. O Chiham reuniu lá as cinco cidades. Alvorada, outras cidades lá. Para participar e também para auxiliar o projeto, a gente tem alguns contatos que vão passar daqui a pouquinho da TV. Como é possível, o pessoal pode entrar em contato por meio das redes sociais, também visitar o local? É possível? Sim. Então, primeiramente, sim. A gente tem muita dificuldade. A gente tinha várias dificuldades. Hoje, com 10 anos, vai fazer 10 anos em abril, tem uma nossa sede. Melhorou bastante. Que a gente pode fazer os horários que eles podem treinar. Para o apoio. O que que, às vezes, a criança dá aquela evasão? Por não ter o kimono, participar do campeonato, tem que ter o kimono, não tem como. Verbos para inscrições, porque a gente tem que pagar a federação. Por quê? Para manter a federação, para poder fazer uns eventos bons, medalhas, troféus, né? E os demais gastos. Então, é por isso que existe a inscrição para os atletas. Exatamente. E aí, está no hall aqui, o contato. É, a gente tem lá uma associação hoje, Guerreiros do Tatame. Qualquer contato é com a Cláudia Roseli, minha esposa, tem a minha filha também, que ela me ajuda muito. E o número delas está ali, né? Está aí, já está tudo ali, todos os contatos. Maravilha. Jerry Navais dos Santos, professor. A Milena Nunes, o Luiz Felipe Nunes também, Karatecas aí, destaques. Muito obrigado, boa sorte e parabéns. Obrigado a todos, quero agradecer a oportunidade, que venham mais campeões, né? Certamente. Aí fica o convite a todos, aí quiser conhecer o nosso trabalho. Show. Guerreiros do Tatame. Isso. Maravilha. A sede é Galpão da Luta, o nome da equipe, Guerreiros do Tatame. Maravilha. Obrigado, hein? Vamos falar de futebol feminino. As gurias do Grêmio perderam ontem para o Corinthians, um jogo que fechou a primeira rodada do Brasileirão e delas. Não foi a estreia sonhada pelas tricolores. Esforço, entrega e espírito de luta não faltaram as meninas gremistas diante de um adversário poderoso, vencedor de todos os títulos possíveis do ano passado. Mas, no final, não deu para evitar a derrota por 3 a 0 ontem à noite no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. As brabas corintianas abriram o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Gol de Milene na cobrança de um pênalti. No lance, a zagueira colombiana Mônica Ramos foi expulsa, dificultando ainda mais a tarefa gremista. Na segunda etapa, o Corinthians criou boas chances para aumentar a vantagem. Só que as tricolores, agora comandadas por Tyson Passos, também criavam perigo do outro lado, mesmo com uma atleta a menos no gramado. Aos 18 minutos, Cássia quase fez o 1 a 1. Ao tentar colocar a bola na área, ela quase enganou a goleira Kemeli, que se esticou toda para ceder o escanteio. Nos minutos finais, aí sim, Corinthians matou a partida, com gols de Jennifer, aos 39, e o segundo de Milene, aos 45. Sem muito tempo para lamentar o revés da estreia, as gremistas voltam a campo nesta quinta-feira contra o Botafogo, às 3 horas da tarde, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. E no último final de semana, aconteceu em São Luís Gonzaga, na região noroeste do estado, o Campeonato Sul Brasileiro de Queteobel Esporte. O evento reuniu aproximadamente 60 atletas de várias categorias e regiões do estado. Roberta Roustier foi campeã na elite feminino, 58 quilos. Ed Fabrin levou o título na veterano, 95 quilos. Outros campeões foram Sandra Bartz, veterano, 95 quilos, Lisiane Madaloso, categoria, 65 quilos. O Queteobel é um equipamento que se assemelha a uma bola de ferro com uma alça e serve de treinamento de pesos que utiliza muita força e condicionamento. Nas competições, os atletas realizam uma série de exercícios em um determinado tempo. O Sul Brasileiro de Queteobel, ocorrido entre sábado e domingo, serviu para promover a prática esportiva da região, mas também preparar atletas para representar o Brasil no cenário internacional. Além disso, o Sul Brasileiro serviu para a preparação para o Campeonato Mundial de Queteobel, programado para ocorrer no mês de junho de 2024, na Polônia. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Obrigado.